E essa casa era um dos pontos onde ele tinha um grande amigo e aqui ele se refugiava, passava temporadas e ela tem uma característica que é bem interessante essa casa porque ela está numa região de divisa aqui nós estamos em Pernambuco e logo aqui os quartos nós estamos no estado da Paraíba então ela está bem em cima da divisa mesmo então por conta disso, essa questão geográfica também além da amizade que ele tinha com o proprietário que era o Alferes, o militar João Timóteo de Lima além dessa amizade, a característica da casa de estar numa região de divisa onde ele podia constantemente, de acordo com a movimentação da polícia ele poderia se locomover para outro estado e aí Tchau.